Você tá triste? Você tá aí na sua casa, cabisbaixo? Vem comigo, vem comigo, vamos fazer um negócio aqui, vamos assistir um negócio comigo. Vamos lá, procurar aqui uma coisa pra gente ver. Vem pro futebol, vem! Dubai é a maior piada do século XXI e eu posso provar. Então eu quero ver se me provar, vamos lá. Eu sei que eu já gravei um vídeo falando por que Dubai é tão rica, mas hoje eu quero quebrar esse mito e vou te contar por que Dubai é a maior piada do século XXI e te mostrar o que poucas pessoas conhecem sobre essa cidade que é a mais falsa do mundo. Culpe o Bruno? Por que, cara? O que eu fiz, velho? Dubai hoje é mundialmente conhecida por seu estilo de vida luxuoso, os edifícios mais altos do mundo e sua valiosa reserva petrolífera. Estamos acostumados a ver as representações dos moradores de Dubai tendo um estilo de vida ainda inacessível para grande parte dos países. O que geralmente eles mostram na mídia são pessoas dirigindo Ferraris, Lamborghinis e magnatas em hotéis de luxo. Hoje Dubai é vista como o típico paraíso na Terra, onde você e eu poderíamos... Mano, isso é um hotel, se eu não me engano, é o único hotel sete estrelas do mundo. Eu... deixa eu dar uma olhada. Hotel sete estrelas. Dubai. Eu acho que é esse mesmo, né? Pelo mapa, acho que dá pra ver que é isso. Esse mapinha aqui. Mano, assim, eu já ouvi falar bastante de Dubai, tá ligado? Tipo, o que todo mundo já ouviu falar também e... Mano, eu acho que Dubai é... Assim como o Qatar, né? Que é... Tá bem em voga hoje em dia. É um país que tá sendo bem comentado hoje em dia, porque vai sediar a Copa do Mundo em novembro. Assim como o Qatar, Dubai é só basicamente, tipo, um clubinho, tá ligado? De bilionário, enfim. Um clubinho de gente rica. Então, tipo, é lógico que a cidade... Tipo... Não vai ser uma cidade como outras qualquer... Qualqueres? Quaisquer. Que a gente é acostumado a ver e visitar, tá ligado? Tipo... É um lugar que... Você vai esperar glamour e luxo, tá ligado? Quando você pisar lá. Então, se você não... Não for compatível com o estilo de vida, você não tem muito o que fazer lá, ou você não tem muito o que se preocupar quanto àquela cidade, tá ligado? Em tese, desfrutar de uma vida luxuosa e com poucas preocupações. Porém, nem tudo são flores nessa história. A verdadeira realidade por trás de Dubai é escondida do resto do mundo e talvez você nem tenha conhecimento. Dubai pode ser até de fato agradável aos olhos, mas como não seria? Um turista recém-chegado é facilmente atraído pelos seus arranha-céus modernos, rodovias imponentes, automóveis de luxo e luzes por todo lugar. Realmente fica difícil não se apaixonar na primeira vista. Tudo isso são iscas perfeitas para enganar qualquer desavisado. Não estou aqui para tirar o mérito do crescimento que a cidade teve nos últimos anos no meio do grande dezembro. Tá bom, a gente já entendeu essa parte, mano. Fala do bagulho, fala das tretas, fala aí. Uma galera construiu, né? Óbvio, óbvio que como... Vou te contar rapidamente. Óbvio que como qualquer outro lugar colonizado ou, enfim, qualquer outro lugar que está em desenvolvimento de uma forma estrondosa, digamos assim, né? É claro que todos esses lugares vão utilizar mão de obra mais barata, né? Para crescer. Foi meio que o que eu disse agora há pouco, tá ligado? Tipo, esses lugares, clubes, né? Como o próprio Qatar, o próprio Emirados dos Árabes Unidos são lugares privados na teoria, tá ligado? Privados, entre aspas, tá ligado? São lugares mais difíceis de serem acessados, digamos assim. Então, é óbvio que o governo desses países e a própria burguesia, o próprio empresariado, eles irão procurar mão de obra barata, né? E nesse caso, estrangeira, porque ninguém... Não tem população para trabalhar, tá ligado? Nesses países desérticos. Eles não têm mão de obra qualificada local, tá ligado? Então, eles precisam importar essa mão de obra e geralmente são de países mais pobres, sabe? Colunizadores, né, papai? Tipo assim, vamos imaginar que cada país do mundo é um fulaninho, tá ligado? Vamos supor que um dia os Emirados Unidos, um dos Emirados Árabes Unidos, sei lá, ganhou uma promoção, tá ligado? De tirar da revista, tá ligado? Aquelas de juntar selinha e tal. Ganhou uma promoção e agora o pessoal ganhou um carro de 150 mil, tá ligado? Na promoção. Então, a pessoa agora era pobre e virou rica porque do nada ela... Enfim, nesse caso, né? Eu acho que esse exemplo não se aplica até, mas tipo, é como se fosse meio que algo do acaso, né? Tipo, um país que era pobre, achou petróleo e ficou rico. Isso poderia ter acontecido com o Brasil até, né? Como todos sabem aí, a gente teve a nossa grande reserva de petróleo descoberta aí na década passada. E a gente podia estar caminhando pra esse nível aqui, né? Mas isso não vai acontecer porque é intancável o Bostil. Então, vamos lá. O Bostil atraiu pessoas de várias partes do mundo que buscavam por melhores oportunidades na terra promissora. Várias campanhas foram criadas para trazer mais trabalhadores do restante do mundo para Dubai e com sucesso. Hoje, cerca de 85% da população de Dubai é com pessoas da Índia, Turquia, Bangladesh, países do Oriente Médio e da Ásia, além de pessoas da Europa e América. 85% da mão de obra do país vem de países subdesenvolvidos. Isso diz muito. ...de Dubai, uma cidade multicultural. Apesar do idioma oficial ser o árabe e a religião o islã, existe por lá uma grande variedade de religiões e idiomas, porém o inglês ainda é o mais utilizado no dia a dia. Dubai é considerado um dos locais com a menor taxa de desemprego do mundo, tendo apenas 0,5% de sua população fora do mercado de trabalho. Mas isso não significa... Já viu rico sem emprego? Não existe rico sem emprego. O único rico sem emprego é o herdeiro ou o aposentado. Rico não fica desempregado, mano. ...significa que todas as pessoas que moram em Dubai... Como que os donos nos meios de produção podem ficar desempregados? Não podem. ...são ricas, apenas que trabalham bastante, mas para sobreviver. Quando alguém fica desempregado em Dubai, geralmente o governo deporta em até 30 dias essa pessoa caso permaneça sem trabalho. Então ela tem que aceitar... Ou seja, é um lugar que ou você trabalha ou você trabalha, mano. Você não tem opção. Ao chegarem na cidade, essas pessoas têm que pagar altas taxas de vistos ilegais, pois seus passaportes são confiscados logo no aeroporto para impedi-los de sair do país e logo depois são transferidos para Sonapur, nome não oficial da periferia de Dubai longe de qualquer luxo e riqueza que possa caracterizar a cidade do Oriente. Não sabia disso, mano. Não sabia nem que tinha esse bar. Que legal. É que Sonapur significa cidade do ouro no idioma índio e hoje é o lar de mais de 150 mil trabalhadores, principalmente da Índia, Paquistão, Bangladesh e China. Esses trabalhadores, após se instalarem ao redor da cidade, são obrigados a trabalhar cerca de 14 horas por dia, 6 dias por semana e recebem salários bem abaixo do que os prometidos. as condições básicas de vida para essas pessoas Onde muitos se veem em baixas perspectivas nos arredores sombrios da grande metrópole mais deslumbrante do novo mundo. A grande joia rara desse mundo árabe é a mão de obra escrava importada. É isso. Mano, eu acho que vocês estão ligados, né, mano, mas tipo, eu sei que eu já falei bastante do Catar, mas como são coisas equivalentes, mano, tem uma porrada de notícias, tá ligado, na época, nesses quatro anos de Copa do Mundo no Catar, tem vários notícias de pessoas que, trabalhadores que morreram fazendo os estádios, né. Tipo, isso sempre acontece, né, com a FIFA e tal, eu ia mostrar a pesquisa aqui, mas depois vocês pesquisam se quiser. Olha isso, mano. Tipo, os prédios brotaram, tá ligado, não foi construído, só brotaram, não teve trabalhador pra construir os bagulhos, não tem trabalhador de serviços, não tem nada, mano, tipo, não pode mostrar essas coisas, tá ligado, porque senão as pessoas vão achar que foi construído, que tem trabalhador trabalhando, tá ligado, tem gente de fora pra trabalhar a serviço das pessoas que estão pagando por isso, tá ligado. Mano, surreal, velho. ...pelo governo durante as últimas décadas. Dentro das acomodações mais básicas, é comum encontrar entre cinco e oito pessoas vivendo juntas em uma sala apertada com uso extremamente limitado à energia elétrica. como o acesso à rede de saúde para esses trabalhadores é escasso e o abastecimento de água na região não é devidamente tratado, frequentemente eles ficam doentes, além de terem que dividir muitas vezes o espaço com ratos e insetos devido à falta de ventilação no local. Então, você se pergunta, mas por que essas pessoas se sujeitam e aceitam esse tipo de coisa? Não me surpreende, não tô surpreso com isso. Eles são obrigados a aceitar qualquer salário pago pelos empregadores, pois o próprio governo se recusa a intervir em regulação salarial ou então estabelecer qualquer padrão mínimo de trabalho para imigrantes. Os caras não têm direitos, mano. É viver da forma que podem ou conseguem. Os caras não têm direitos trabalhistas, velho. É aceitar a proposta do patrão ou não, mano. E se você não trampar, você é deportado ou preso, que absurdo. O governo fecha suas atrações turísticas e é aconselhado aos turistas ocidentais que não se expoiam ao sol por mais de 5 minutos, enquanto os funcionários imigrantes são obrigados a continuar trabalhando em um calor opressivo com temperaturas superiores a 50 graus. Como resultado, não seria de se estranhar que a taxa de suicídio dentro dessas comunidades em Dubai tem aumentado nos últimos anos. Pode pegar câncer de pele aí, suave. A população local acabou se tornando insensível a esse tipo de catástrofe e passou a ignorar as duras condições de trabalho dos expatriados, não tendo qualquer tipo de compaixão ou sensibilidade. Lógico que a Rikai tirou o cu da reta. Hoje parece que a única prioridade de Dubai tem sido sua expansão econômica. Essa sociedade que tem se aberto cada vez mais para o mundo tem fechado seus olhos para o próprio povo, ocultando o horror da triste realidade daqueles que podem ser classificados como escravos modernos. Muitas pessoas sonham em conhecer ou viajar para Dubai. Você pode ir, desfrutar do melhor que a cidade pode te oferecer, mas você nunca conhecerá a verdadeira realidade até que você se mude para lá. Em Dubai, há uma divisão de basicamente três classes. Os nativos, que foram os primeiros a serem beneficiados. geralmente são empreendedores ou pessoas que moram no centro da cidade. A segunda são as elites de outros países, que são compostas por índeres e empresários que decidiram investir seu capital na terra de possibilidades. E a última classe, que é a maioria entre as pessoas, são os trabalhadores imigrantes, que prestam serviços e recebem salários ínfimos, sem benefícios ou qualquer outra vantagem por parte das empresas ou governo. Sonapur é uma realidade infelizmente nada agradável e um local que o governo de Dubai não gosta de tocar no assunto e muito menos quer que você visite. As condições lá são tão miseráveis que muitos acabam morrendo principalmente por conta do calor sufocante do país. Sem nenhum tipo de amparo ou assistência e aqueles que ergueram os pilares do Grande Péu hoje se tornaram meros fantásticos. Você está maluco. É claro que os financiamentos para a realização dos empreendimentos também são importantes. Mas e os trabalhadores não tiveram sua parcela de valor? Já que sem eles todo o andamento prático da cidade não teria acontecido? Infelizmente em Dubai o dinheiro flui de uma maneira tão alta que uma parcela da população se tornou inconsciente das consequências que tem ocorrido por lá por parte daqueles que mantém tudo funcionando. A realidade vai muito além do que vemos na TV ou até mesmo aqui na internet e tem muito mais a ser explorado e que até mesmo desconhecemos na terra onde o luxo parece não ter fim. Mas e você? O que pensa a respeito de tudo isso? Deixe sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu que agradeço. Eu penso mesmo que você gostei do vídeo. Culpe o Bruno meu xará aí. Eu vou culpar você mas você conseguiu me provar que é uma bosta então eu tiro a culpa. Não culpo mais você. Mas enfim mano Dubai cara é um lugar bem mal falado tipo se você pesquisa né se você consegue um pouco de ir atrás de informações consegue ver vários desses fatos sobre essa cidade tá ligado que é famosa pela ostentação mas tipo é uma merda de lugar tá ligado é um lugar que não não é agradável pra muita gente é só tipo um grande condomínio digamos assim tem um vídeo aliás deixa eu falar aqui com a câmera tem um vídeo aliás do Eliezer do Vim Finda um canal que eu acompanho em que ele esteve no Catar e ele fala né sobre sobre o país ele fala que é um país elitista e que tem quase nada pra fazer porque é um país elitista então não foi muito agradável posso reagir a esse vídeo na próxima live e tal mas porra de Dubai mano é um lugar brega velho feio é é quente mano não tem razão pra você ir pra um lugar desse tá ligado não faz sentido fica aqui mesmo mano fica aqui mesmo fica aqui comigo se inscreve no meu canal assiste meus vídeos me siga nas redes sociais e se inscreve no canal